E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje recebendo a Secretária Municipal de Assistência Social, Leuze Romano, brilhantemente se apresentando aqui conosco e apresentando o trabalho dessa Secretaria. Vamos falar um pouquinho sobre a Secretaria. Qual é o papel da Secretaria de Assistência Social no município? Porque a Secretaria é muito abrangente, não é isso? Então nós queremos saber um pouco de cada coisa. Bom, eu acredito que esse espaço é muito importante porque as pessoas, eu acredito que grande parte ainda, tem uma ideia do assistencialismo da Secretaria, que era uma ideia anterior, que realmente tinha esse papel fundamental. Hoje, claro que ela também tem esse papel, mas não é mais o centro do trabalho o assistencialismo. E sim o que eu estava dizendo no bloco anterior, de dar a condição para as pessoas poderem caminhar, se profissionalizar. Porque quando a gente encontra, às vezes, uma família que, às vezes, não teve tanta oportunidade de estudo, de uma qualificação profissional, então fica mais difícil realmente de se inserir no mercado de trabalho. Sem dúvida. Como disse Confúcio, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, né? O que dá o peixe é muito fácil, agora vamos ensinar a pescar. Então, tanto é que eu estive agora no último dia 25 de março, em São Paulo, na apresentação do Fundo Social, porque nós mudamos o governador, então tivemos o João Dória, a Bia Dória lá, para falar dos projetos novos e o presidente do fundo, que é o Felipe Sabará, nós tivemos uma reunião lá de apresentação e, justamente, eles até mudaram o nome, a nomenclatura do Fundo Social de Solidariedades, eles tiraram a palavra solidariedade e deixaram apenas Fundo Social. E eles, além das campanhas grandes, que é a campanha do Agasalho, a campanha do SOS Mulher, enfim, eles ainda colocaram agora, eles denominam os projetos com o nome de Escolas, justamente para profissionalizar. Então, vem com uma nova roupagem, agora, em seguida, eles mandam os técnicos, a gente tem diretores em cada setor do estado, esse diretor do fundo vem para Tupã, marca uma reunião com a gente, e aí ele apresenta os projetos e ajuda a definir, né, com a secretária, com o prefeito, quais seriam os projetos melhores para a realidade do município. Então, a gente tem várias escolas agora que eles inovaram, né, antigamente tinha padaria artesanal, era um dos projetos, agora é gastronomia, abrange a padaria, mas tem muito mais, questão de hotelaria, bioconstrução, a estética, porque tinha só escola de moda, agora tem outras coisas também incluídas na escola de moda, então são várias escolas diferentes e justamente com essa roupagem da profissionalização. Então, eles vêm com novas ideias, então estamos ansiosos para a espera dessa visita desse diretor regional para ver que tipo de projeto que a gente vai poder colocar no município. E que vai poder ser implantado no município. Isso mesmo. Além de ser uma coisa muito boa, ela também está unificada, será unificada em todo o estado, será uma coisa padronizada. Isso, então é isso que eu disse, cada diretor vai num setor do estado, e aí, por exemplo, em Tupã, qual é a melhor demanda para Tupã dentro do comércio de Tupã, das atividades que Tupã exerce, qual dessas escolas seria melhor? Entendi. Qual projeto seria melhor? E eles querem envolver... O que atende melhor... As necessidades. As necessidades do município. Isso. E qual é a maior demanda que vocês têm? Porque você me disse no primeiro bloco que as pessoas vêm, às vezes, buscar comida, está precisando de alimento. Isso, eu acho que é uma... Essa é a principal demanda ou não é? É, ainda é. Ainda é. Ainda é. Mas, assim, justamente eu entrei nesse assunto do fundo social, porque é importante que as pessoas entendam que são duas coisas diferentes. Sim. Lá na secretaria, na parte da frente do prédio, tem o fundo social, da qual eu sou o presidente, e no parte do fundo do prédio é a secretaria de assistência social. Então, são duas coisas distintas, mas que também... Elas caminham juntas. Caminham juntas, né? Caminham juntas, isso. Então, essas escolas, essa questão que eu estava dizendo de São Paulo é do fundo social. Do fundo social. E respondendo àquela primeira pergunta que o senhor me fez do papel e da abrangência da secretaria. Então, justamente por conta disso, e de acordo com a lei nova do SUAS, que começou a vigorar, a secretaria tomou essa nova roupagem. Então, a gente agora tem muito... Antes a gente tinha a secretaria muito grande, com muitos técnicos, e os CRAs estavam iniciando, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Hoje não. Hoje a gente, muitos técnicos eu transferi para o CRAs, Então, hoje a secretaria está bem pequena, e o que a gente está aumentando são as ramificações, que são as extremidades que a gente chama, que são os CRAs. Quantos CRAs nós temos na cidade? No município a gente tem dois, um na região leste, um na região sul, mas estamos clamando por mais um CRAs. A demanda está muito grande, estamos acompanhando essa abertura de projetos e de convênios do governo para ver se a gente consegue a implantação de um terceiro CRAs. O que acontece lá? Qual é o tipo de atendimento? Dá uma luz para a gente aí. Porque a gente fica falando CRAs, CREs, tem o NASF, etc. O NASF já é da saúde. O NASF é da saúde. É da saúde. A Natália Nascimento esteve aqui para falar justamente sobre isso. Mas são siglas, né? O CRAs, vocês já nos dizem o que significa. Mas o que acontece no CRAs? Qual é o tipo de atendimento? Lá a família, dentro da territorialidade dela, ela é atendida. As famílias em situação prioritária, de acordo com a situação de vulnerabilidade. Isso. Elas podem ir por demanda espontânea, então elas podem procurar o CRAs. E os técnicos também vão até essas pessoas que entendem que estão em situação de vulnerabilidade. Lá são feitos todos os trabalhos a nível de benefícios eventuais. Então, Bolsa Família, BPC, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nós temos grupos para fortalecer essa família, vínculos familiares rompidos. Todo acompanhamento do Ação Jovem. Então, são vários projetos. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa não tem dimensão do quão grande é a secretaria. Então, além de todos esses trabalhos, a gente tem psicólogo, assistente social, administrativo. Tem toda uma alimentação a nível de computador. A gente, hoje em dia, os projetos todos são vinculados diretamente com o Estado e com o Federal, que vem recursos para a gente gerir também. Então, tudo isso tem que ser alimentado online. Então, a gente tem toda uma equipe administrativa também que faz isso. Então, o trabalho é bem extenso. É, eu posso imaginar. Tem o CREAS também, que é vinculado à secretaria, que é um centro de referência especializada de assistência social. Lá são trabalhadas todas as famílias em violação de direitos. Então, idosos que têm seus direitos violados, mulheres, vítimas, crianças. Temos o Conselho Tutelar, que é vinculado à secretaria. Temos a escola profissionalizante, que é vinculada à secretaria. Temos a lavanderia, roupa na vasca, que é uma cooperativa, mas também é vinculada à secretaria, que é uma cooperativa de emprego. Temos o albergue, que é gerido por vocês, pelo Rotary Tupan, mas temos uma parceria. Então, também temos uma profissional, uma assistente social que está lá, que presta um serviço. Para o albergue também. Para o albergue também. Então, temos assim um... Quer dizer, além daquilo que a secretaria já tem, ainda tem as parcerias também. Tem as parcerias também. Como é o caso do Rotary, que é o parceiro no albergue. Isso, todos os conselhos... Aliás, é o contrário. O Rotary é o dono do albergue e a prefeitura é o nosso parceiro. E é parceiro, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, os conselhos que são feitos, as reuniões são todas lá. Então, nós temos vários conselhos da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, da habitação, enfim. E são todos ligados à secretaria? Todos ligados à secretaria. Temos o conselho, acho que é um dos mais famosos, que é o Comas, que todo mundo ouve falar. Que é o que fiscaliza toda a parte de gerenciamento de recursos. Então, também está lá dentro. As organizações de sociedade civil, que a gente chamava antigamente de entidades, que hoje com a nova nomenclatura, mas são também vinculadas à assistência social, que acho que é um dos focos que a gente vai falar hoje. que é esse repasse, justamente, para as organizações de sociedade civil. Muito bem. Já que você entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre a dificuldade que essas entidades estão atravessando. Está muito difícil. Muito difícil. Porque os repasses, tanto do governo federal, quanto do governo estadual e municipal, hoje não atendem mais à demanda. Porque nós temos, por exemplo, crianças demais que precisam de assistência. Nós temos idosos, em situação também de vulnerabilidade, que precisam de assistência. Dias atrás, nós tivemos aí uma surpresa desagradável, que foi o anúncio da desativação do projeto Guri. E eu, como presidente do CMDCA, imediatamente corri atrás e mandei ofício, e-mail, pedindo a explicação do seguinte. Onde nós vamos colocar essas crianças depois que o projeto fechar? É isso aí. E eu recebi resposta, viu? Esse que é o principal. Uma deputada me respondeu e disse que era pertinente a nossa preocupação e que iam pensar nisso. Depois o governador voltou atrás no fechamento, mas até dezembro de 2019. De dezembro de 2019 para frente, nós vamos ter que brigar mais uma vez por isso, né? Então, quais são as grandes dificuldades, além da dificuldade financeira, que as entidades estão enfrentando? Eu acredito assim, é manter a estrutura, né, pastor? Porque o recurso é pequeno, e as exigências só aumentam. Agora, com a nova legislação, as entidades tiveram que se adaptar. Então, eles têm que ter equipe mínima, tem que ter toda uma documentação em ordem. Então, são vários critérios que eles têm que estar todos regularizados, porque senão o repasse não acontece, tanto a nível municipal, estadual ou federal, aquelas que recebem. Então, toda essa adaptação custa dinheiro. E o recurso não aumenta, é muito difícil da gente... De acordo com a lei. De acordo com a lei, senão elas não conseguem o repasse. Inclusive, prestação de contas também, de acordo com a lei, né? Isso, essa prestação é feita mensalmente, né? Levam para a secretaria essa prestação e o Comas analisa mensal. Se acontece algo, aí é brecado aí, eles dão uma seguradinha até que elas se regularizem. Consigam adequar-se às exigências da lei. Quanto a isso, a gente não tem, assim, grandes problemas. As entidades sempre estão muito dispostas, né? Recebem as orientações, acatam bem. As entidades que cuidam de crianças e adolescentes estão sendo fiscalizadas também pelo CMDCA. Nós estamos ali presentes, trabalho muito sério, muito responsável. Bom... Lá do Conselho do Idoso, igualmente. E o Comas também, para quem não sabe, também tem essa... Comas é muito atuante, né? Isso, né? Muito atuante. Eles também têm a função de fiscalizar as organizações. Mas vamos pedir para o Denival colocar lá na tela. Olha lá, a nossa campanha de repasse do imposto de renda. Isso. Esse repasse é muito importante para as entidades. Muito. Concorda? Muito. Ele não vai solucionar os problemas que as entidades têm, mas ajuda substancialmente em certos momentos, né? Com certeza. Nós temos dois momentos no ano, né? Um que é agora no início de março, que a gente fez o lançamento, colocamos na mídia. Temos esse panfleto com as informações, na site da Prefeitura também, nas mídias sociais. Temos um banner aqui, que a gente leva sempre em alguns locais, deixa lá para que tente mobilizar o máximo possível das pessoas. Porque eu acho que assim... E temos um outro momento no fim do ano, no fim do ano, que também pode ser feito um repasse que a gente lança sempre no outubro. Aqueles que fazem uma antecipação de pagamento, podem determinar um porcentual também para os fundos, tanto do idoso quanto da criança. E uma frase que foi, frase de efeito deste ano é, dois sem gastar. Isso. Então, vamos dar uma breve explicação, como é que isso funciona? É, eu acho que é aí que está o X da questão. Porque muitas vezes, a maioria das dificuldades que a gente encontra, é as pessoas dizendo que, né, por conta da declaração, está todo mundo fazendo. Agora, temos até dia 30 de abril para fazer a declaração. Muitas pessoas fazem em casa essa declaração, né? Então, assim, essa parte que você pode repassar, né, já iria mesmo, né, para o governo. Então, vamos deixar em Tupã. Então, é um repasse que a gente faz, é uma doação que é feita, você pode destinar para a entidade que você quiser, lá dentro da aba, tem tudo explicadinho. Dentro da aba, você pode escolher a instituição ou não, né? Se você escolhe, vai diretamente para aquela entidade que você escolheu. Se não, se você deixar para o fundo, por exemplo, da criança ou para o fundo do idoso, aí depois o próprio conselho se junta, aquele montante é repassado por cotas dentro das entidades. Sim, com muita responsabilidade, com muita seriedade. Isso. Então, funciona da seguinte maneira, vamos esclarecer bem. Eu sou o contribuinte. Sim. Eu declaro a minha, faço a minha declaração do imposto de renda. Eu vou apurar o imposto a pagar. Isso. Então, esse imposto a pagar, eu tenho que recolher para a Receita Federal. Contudo, eu posso determinar que uma pequena parte desse imposto, ao invés de ir para a Receita, eu determino que fique na minha cidade. Isso mesmo. Na minha cidade. Então, eu vou deixar aqui na cidade, para que as entidades que assistem crianças e idosos sejam beneficiadas por esse valor. Isso mesmo. Quer dizer, de qualquer modo, eu tenho que pagar. Isso mesmo. Isso não está saindo do meu bolso, isso está saindo do caixa da Receita. Com certeza. Porque pagar, eu tenho que pagar mesmo. E aí, é assim, o que as pessoas precisam entender é que se esse dinheiro vai, a gente não destina agora, ele vai para o Federal, depois para a gente conseguir trazer de volta, é só em forma de projetos, enfim. Que fica muito mais difícil, todo mundo sabe como é difícil a gente conseguir algum projeto, trazer, enfim. A aprovação de um projeto. É, aí tem que ter todo um trabalho nosso de vereadores, enfim, Brasília e tal, para tentar conseguir. Porque aí é todo mundo tentando. Então, a chance da gente reverter é pequena, não é grande. Então, seria muito importante que todos fizessem esse repasse nesse momento. Porque daí não tem como não ficar em Tupã. E nós temos um potencial muito grande, né? Isso. Mais de um milhão de reais. Para ser mais exato, um milhão quatrocentos e setenta mil reais. Isso mesmo. Que poderiam ficar na cidade e ser revertido para essas entidades. Isso. Por isso que todos que declaram o imposto de renda precisam se sensibilizar, né? Ah, eu não ajudo. Ah, eu já ajudo. Então, ajude mais na sua declaração. É uma coisa tão simples. Uma coisa muito simples e que ajuda muito as entidades nesse momento. Porque é um dinheiro que vem muito boa hora. As nossas organizações todas são muito bem estruturadas. Todos os serviços a gente conhece. Por ser uma cidade pequena. Então, nós conhecemos Lar Santo Antônio, Sim, Apá, enfim, tantos outros. A instituição Casa dos Velhos. Enfim, então, tantos, né? Que estão aqui há tantos anos. Que tem o respeito da sociedade, né? Isso. E que sabem, todo mundo sabe, né? A sociedade sabe da importância do trabalho e que o trabalho é sério. Sim, a responsabilidade dessas entidades, os seus dirigentes, são pessoas sérias, são pessoas dedicadas. Eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui alguns presidentes dessas entidades e são pessoas que nós conhecemos. São pessoas que nós podemos encontrar na rua e cobrar alguma coisa. Eu vou citar aqui, rapidamente, as entidades que serão beneficiadas pelo repasse do imposto de renda. A Pai, o Sim, Casa Abrace, Casa do Garoto, Lar Santo Antônio, Associação Betel, Rede Feminina de Combate ao Câncer, ONG Arte Vidas, Clube Recreativo Alto Sumaré, Legião Mirim, Fundação Mirim, Casa Emanuel e Casa dos Velhos. Todas essas entidades são beneficiadas. Então, é um pedido que nós estamos fazendo aqui, aliás, é um pedido em conjunto. Você na qualidade de secretária municipal da assistência social. E eu como presidente, por enquanto, né? Por enquanto como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se você puder, faça esse repasse. E se você não puder, faça também, porque não custa nada. Não dói. Não, não dói. Não dói o bolso, não dói nada. As pessoas também que utilizam o serviço dos contadores, né? Sim, os contadores. Podem pedir a orientação para os contadores, né? A gente tem um grande parceiro que é o Sescom, que também está sempre conosco, né? Na campanha, não é o primeiro ano que eles estão conosco. Eles dão um apoio. São parceiros, realmente, né? São parceiros e que podem nos ajudar também sensibilizando as pessoas que utilizam os serviços de contadores para fazer a sua declaração. Também pode ser feito, né? A pessoa diz para quem que quer destinar e aí o contador, na hora de fazer a declaração, faz esse direcionamento. Perfeito. Então, aqui é um pedido que eu faço, hein? Senhores contadores, nos ajudem. Alguém me disse, não, não, na última campanha. Ah, mas é perigoso cair na malha fina. Não é, porque nós temos hoje um escritório de contabilidade que faz a contabilização do fundo da infância e do adolescente. Esse escritório, a partir do momento que a doação é feita, imediatamente comunica a receita para que não aconteça de cair na malha fina, de não aparecer na sua declaração. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito sério, um trabalho muito responsável e nós precisamos, sim, da participação dos contadores nesse trabalho que nós estamos fazendo. Muito bem. E vamos esperar, Leuza, que este ano nós tenhamos um repasse maior para entregar para as entidades, né? Ano passado a cota foi de R$ 6.005,00, o que é pouquíssimo. Verdade. Muito pouco para a necessidade das entidades. Sim. E eu queria dizer que se alguém tiver também alguma dúvida, que pode estar entrando no site da Prefeitura, pode estar ligando ou indo até a Secretaria para que a gente faça maiores informações. Lá a gente tem todo o material de divulgação também. Então, estamos à disposição para as dúvidas e estamos aí juntos nessa luta para que a gente consiga uma arrecadação maior para as nossas queridas crianças, adolescentes e idosos. Muito bem. Leuza, parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria. Parabéns pelo seu empenho junto com o CMDCA para esses repasses do Imposto de Renda. Como eu disse, tomara que nós possamos conseguir um valor maior este ano, um valor representativo que possa realmente atender uma necessidade, se não toda uma necessidade imediata dessas entidades. E a você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado pela sua participação, por nos ouvir. E eu reitero o pedido, contribua para o fundo da infância e do adolescente ou para o fundo do idoso com um simples gesto. Determine um pequeno porcentual do seu imposto devido para essa finalidade. O nosso muito obrigado pela sua atenção, por participar deste programa. Até uma próxima oportunidade e que Deus nos abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho